Uma mulher se compadece de Jesus e decide fazer alguma coisa por ele. Verônica enxuga o rosto de Jesus, tentando aliviar o seu sofrimento. Na toalha, ficou estampada a sua face. Aquele pedaço de pano tornou-se o primeiro meio de comunicação. A primeira fotomensagem usada para anunciar o Cristo. Senhor, faze que saibamos ver a tua imagem no semblante desfigurado de tantas pessoas que sofrem. Senhor, faze que saibamos ver a tua imagem no semblante desfigurado de tantas pessoas que sofrem. O Senhor, faze que saibamos ver a tua imagem no semblante desfigurado de tantas pessoas que sofrem. Senhor, faze que saucepen cance van de padatura desfigurada de tantas pessoas que sofrem. Amém. A paz que a gente procura constantemente está no silêncio. Na prece, na reflexão, que a gente nem sempre faz. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, que no pano apareceu, que no pano apareceu. Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Pelo Lai, meu Jesus Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Exausto e sem forças, Jesus cai mais uma vez sob o peso da cruz. Conceder o Senhor, saúde para quem está enfermo, ânimo para quem se desiludiu da vida, amparo para as pessoas abandonadas, companhia para quem vive em solidão. Outra vez desfalecido, Amém. 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 Amorosa, Vossa Mãe não me errosa, perdoai-me, meu Jesus. Consola as mulheres de Jerusalém. Ao passar, Cristo encontra muitas mulheres chorando compadecidas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas por vós e pelos vossos filhos. Oh, mestre cantador. Para que vivamos todos na paz. Assim, sem doçura, não se ama o próximo. Das matronas piedosas, de Sião filha chorosa, é Jesus consolador. É Jesus consolador, pela Virgem Dolorosa.